Domingo é dia de decidir quem é o campeão mineiro de 2011. Os primeiros 90 minutos não foram como esperávamos. A vitória foi do adversário. E apesar de ter uma turma aí que dá o título como certo para o outro lado da lagoa... Ah, pelo contrário, tudo em aberto. São duas equipes grandes, um clássico, onde qualquer resultado pode acontecer. Tenho certeza que o torcedor vai lá para nos apoiar o tempo todo. E a gente tem boas chances de sair com o título. Pois é, nada está decidido. Uma vitória simples dá o título à Raposa. E para aumentar mais ainda a nossa confiança na conquista, tem artilheiro que pode voltar. É Thiago Ribeiro. Voltei a treinar mais forte hoje, né? Graças a Deus. Não senti nada de dor, de incômodo. Estou otimista para jogar domingo, né? Mas eu ainda não fiz nenhum treino com grupo, né? Com bola. Treinar a parte é uma coisa. Fazer situações de jogo é outra, né? Então, primeiro eu tenho que treinar durante a semana para ver se tenho condições de jogar domingo ou não. Mas, pela primeira impressão do treino hoje, fiquei bastante otimista. Otimistas, confiantes. É assim que vamos para esse jogo. Principalmente porque contaremos com o reforço que, quando vai para campo, costuma fazer nossos adversários tremerem. É a China Azul. No primeiro jogo da decisão, nossa apaixonada torcida não pôde ir. Mas agora, a arena é novamente nossa. Contamos com seu apoio. Principalmente agora. Vamos mostrar para quem anda desrespeitando o maior de Minas, que não se faz isso e sai impune. E os nossos guerreiros prometem muito empenho no jogão. O torcedor, geralmente, vai de acordo com o que o time apresenta dentro de campo. Então, se a gente entrar determinado, com disposição, vontade, mostrando que quer vencer, que vai dar tudo o máximo, com certeza o torcedor entra na onda, que também ele quer ser campeão e quer ter um ano tranquilo. Os torcedores do Cruzeiro podem acreditar no time. Como eu falei, o time jogou mal duas partidas, né? Acabou sendo eliminado na Libertadores e perdeu a primeira partida da final. Mas isso faz parte do futebol e domingo é a chance da gente dar a volta por cima, de voltar a jogar novamente como o Cruzeiro vinha jogando e pedir para os torcedores comparecerem em peso, lotar o estádio e confiar no time, apoiar do início ao fim, que pode ter certeza que a gente, em campo, vai se doar o máximo para dar esse título de presente à torcida.